Vamos falar do Campeonato Macaé de Futebol Amador? Tivemos rodada no final de semana e você confere agora os gols do Grupo X. Está na tela para você de casa então. Vamos conferir os gols. Primeiro jogo aí entre Engenho e Macaé foi 2x1 para o Engenho. Os gols do Engenho foram do Luan e do Alexandre. Os goleirões aí estavam mal na partida. O gol do Macaé foi do Alexander. Foi 2x1 a partida. O Engenho venceu com tranquilidade. O segundo jogo foi entre Barrense e Águia. Também com erros dos goleiros. O Barrense empatou em 1x1. Gol do Barrense e do Vinícius e do Águia do Iuri, rapaz. 1x1 jogo, empate e com esses resultados. Está vendo os gols aí? Vamos agora para a classificação do Grupo X. O Grupo X que é o grupo do rebaixamento. Os dois piores caem para a Série B do Campeonato. Essa é a Série A ainda. Vamos para a classificação. O Engenho é um líder com 6 pontos. Já está garantido. O Águia tem 4 pontos. O Barrense tem 1 e o Macaé 0. Ainda tem uma rodada. O Barrense pode alcançar o Águia. Mas vai ter que fazer vários gols de saldo aí para ultrapassar o Águia e se livrar do rebaixamento. Tivemos também rodada da Série B do Campeonato Macaense Amador. Você confere agora os gols da sétima e última rodada. Está na tela para você de casa. O primeiro jogo foi entre Itaparica e Mar do Norte. Não, esse aí é o jogo entre Barrense, Barra Marges e Colorado. Foi 1x0. Esse jogo sim, esse jogo é um jogo importante. O Galácticos venceu o Fúria por 2x1. Então Barra Marges 1x0. Galácticos 2x1. Os gols aí do Marco Paulo, do Rodrigo, do Fúria foi do Emerson. E sabendo, os goleiros foram muito mal na rodada. Tivemos também Itaparica 3x2. Muitos gols aí em cima do Mar do Norte. Os gols do Itaparica foram 3x2 do Berg. E do Mar do Norte, 2x do Ramon. Tivemos também um jogo em W.O. Que foi o Aldeia e Big Dogs. O Big Dogs não apareceu. O Aldeia venceu então por 3x0 a partida. Foi um W.O. Pena, hein? No finalzinho, última rodada, o Big Dogs acabou não aparecendo. Com esses resultados, a classificação final da Série B.O. A Série B ficou deste modo, tá? Pra você na tela. Vamos lá? O Galácticos é o líder com 19 pontos. O Barra Mares tem 17. O Fúria 14. O Colorado 12. Mar do Norte 7. Aldeia e Itaparica 4. E o Big Dogs 3 pontinhos. O Galácticos e o Barra Mares estão classificados pra Série A do próximo ano. Acenderam a primeira divisão. E vão fazer a final no final de semana pra decidir quem será o campeão da Série B.